São Paulo, cidade de felicidade, seu povo é forte, seu povo é de sorte. Não para na pista, na avenida paulista, São Paulo é emoção e também alegria. É nóis, o São Paulo da sorte, é nóis, pro sonho realizar. É nóis, para sempre sorrir, São Paulo da sorte, sua felicidade é aqui, é nóis. Bom dia, bom dia Larissa Della Mônica, bom dia Carol de Vieira, nossas assistentes do sorteio de hoje. E um bom dia especial e as boas-vindas para ele, Fernando Falcon, que a partir de hoje está integrando o time da família São Paulo da sorte. Vai dividir aqui os domingos e as entregas com a gente. Fernando, eu espero que você seja tão feliz como eu sou nessa família, viu? Seja muito bem-vindo. Já estou muito feliz, olha só. Muito obrigado à família São Paulo da sorte, muito obrigado Tânia, a todas as pessoas aqui dessa produção que me atenderam assim de uma forma maravilhosa. E ó, eu também estou muito feliz de fazer parte dessa família do São Paulo da sorte, porque todo domingo tem muita alegria levando aí para a sua casa. Mudança de vida. Vamos que vamos? Olha só, hoje 10 de outubro de 2001, o meu primeiro domingo do São Paulo da sorte. A mudança da minha vida está chegando agora e eu espero que seja a sua mudança também de vida, tá certo? Estamos ao vivo aqui pela Rede TV, também pelo YouTube, Facebook, Instagram e ó, hum, hoje é dia, hein? Você já segue o nosso São Paulo da sorte nas redes sociais? Segue lá o nosso arroba, tem muita coisa boa nos bastidores aqui, no TikTok e tudo mais, porque hoje é sim, com certeza, o seu dia da sorte. Eu estou muito feliz. E ó, nós pedimos licença para entrar aí na sua casa, levando muita alegria e ó, como eu falei pra caramba aqui, mudança de vida. Quer ver mudança de vida? Roda aí. É muita alegria! É o São Paulo da sorte levando mudança de vida até você! O primeiro prêmio, 10 mil reais, saiu para Aguinaldo Teixeira Souza. Já o segundo prêmio, mais 10 mil reais, saiu para Jaqueline Amaro Vieira. Quem levou pra casa o terceiro prêmio também no valor de 10 mil reais foi Hermerson da Silva Figueiredo. E o incrível quarto prêmio, uma super picape Hilux. Mais uma moto BMW, no valor líquido total de 161 mil reais, saiu para Marcos Oliveira Gésio. E mais 30 ganhadores no Giro da Sorte. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! E vamos que vamos começar, porque daqui a pouquinho tem mais sortudos aqui, minha gente. Mas olha, antes eu quero apresentar os auditores que acompanharão o nosso sorteio de hoje. O auditor da Aplicap, Elcio Carlos Anunciato. Bom dia! Bom dia! A senhora Naira Oliveira de Bourbon, Auditora da Moreira Associados, Auditores Independentes. Bom dia! Tudo certo para iniciarmos o sorteio? Bom dia! Sorteio autorizado. E estão presentes também os responsáveis pela TI, são eles que digitarão as bolinhas que você vai marcar aí na sua casa. Olha aí, já mandando energia positiva para vocês, né não? E olha só, não vamos perder tempo, eu já estou aqui do ladinho do expositor, bolinhas numeradas de 1 a 60 prontinhas para entrarem aqui no Globo. Está chegando o nosso primeiro sorteio, quero saber qual é o nosso primeiro prêmio, Fernando Falco. E vamos que vamos, já está na tela! Olha só o primeiro sorteio de hoje, são 10 mil reais! Boa sorte para você aí de casa, viu? Ó, bolas ao globo agora porque eu quero mandar para vocês aqui o seguinte. Você pode comprar o seu título até as 23h59 do sabadão e também nos nossos pontos de revenda, viu? Viu só o nosso trevinho por aí? É um ponto de revenda credenciado, está cheio de pontos de revenda espalhados por todos os cantos. Tem também o nosso quadradinho da sorte que vai aparecer aí na sua tela, a qualquer momento aí ó, que você pode apontar a câmera do seu celular e seguir o passo a passo. E atenção ó, se você for comprar no seu ponto de revenda, você tem uma novidade incrível agora, você pode pagar com Pix, viu? Pagando com Pix, você pode comprar o seu título da sorte no seu ponto de revenda. Mas presta bem atenção que é muito importante, tem que comprar lendo o QR Code nos nossos POS, tá certo? E agora está tudo pronto, bolas pipocando, é com você, Tânio Oliveira. Já comigo, meu amigo, vai começar Larissa Della Mônica e Carol de Vieira te dando sorte hoje. Saiu a primeira 22 para você marcar aí ó, mentaliza, mentaliza só coisa boa que vem. Saiu a primeira 22, tá chegando mais uma, 31, marca 31 aí no seu título, minha gente. Nossa, se perder alguma, olha ali no expositor onde a Carol tá colocando, beleza? 24, mais uma aí pra você, 24, rabisca bem rabiscadinho. A balada do São Paulo da Sorte tá rolando, saiu a 50, número 50, marcou aí 50? As quatro primeiras, já vou repetir pra você, número 22, 31, 24, 50 e agora a 23. Marca 23, marca 23, marca 23 aí, muita positividade, mentaliza o que você quer, vai. Número 8, rabiscando aí no seu título, número 8. Num domingão muito especial pra você, número 8 você marcou, vai marcar 26 na sequência. 26, rabisca tudo aí, 26. Fernando Falcão tá de olho ali, ele tá ansioso, tá de olho. De olho, 18, marcando a 18, marca aí número 18, pessoal. Acorda todo mundo pra te ajudar, é o primeiro sorteio, saiu a 56. 56, marcando 56 pra você, vou repetir, 8, 26, 18, 56 e agora 30. Número 30, marcando aí número 30, ó, manda um alôzinho aqui pra Adriana de Aricanduva. Beijo, Adriana, marca essa aí, Adriana, ó, 53, 53, todo mundo marcando 53. Marcou 53, marca 28 agora, 28, marcando 28 aí no seu título, pega aquela caneta bonita, vai. 39, 39, saindo 39 agora, Larissa Della Mônica com sorrisão, mandando energia positiva pra você. Saiu a última do Expositório, a 60, 60 marcando a 60. Eita, eita, minha gente, olha aí a 43 que chegou, chegou a 43 pra você, marca aí. Subiu agora a 15, número 15, marcando o número 15. Carol colocando ali no Expositório pra você agora a 37. 37, marca 37, quer que eu repita? Vou repetir pra você, 60, 43, 15, 37, 14 agora. Número 14, marca aí. Marca aí nesse seu título especial, 49, 49, marcou 49? Eita, coisa boa, marca 27 também, 27, marcando 27. Vai, Larissa, vai, Larissa, Larissa tirou 17. 17, marcando 17 pra você, olha aí. Vai marcar mais uma, na sequência, vai. 19, 19, ó, dia do meu aniversário, 19, logo, logo chega, hein, gente. Marcou 19, marca 25, 25, beijo grande pra Pamela de Guaianazes. Beijo, Pamela, 33, marcou 33? Marcou, né? Marcou, eu sei que você tem aí o 33, marca 40 agora também. Marcou 40? Carol de Vieira colocando ali no Expositório, fica de olho pra não perder nenhuma. 42, chegou 42 pra você. Quer que eu repita? Vou repetir. 25, 33, 40, 42 e agora 46. É isso aí, Carol, cruza o dedinho aí. Você de casa mentaliza o número que você quer que vai sair agora. Número 12, 12, marca 12. Marcou? Marcou 12, marca 21 agora. Marcando 21 aí no seu título, rabiscadinho, bem rabiscadinho, marca 45. Ai, 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 ai. Olha só, deu uma pausa na balada até agora, hein. Número 6, número 6, marcando aí, número 6, repetindo pra você. 12, 21, 45, 6, 16 agora. 16, ai, 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 ai. A balada do São Paulo dá sorte rolando, te trazendo muita energia positiva. Cuidado, Tânia Oliveira, olha o coração. Ai, 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 ai. Fernando, saiu a 36 agora. Ó meu coração, ó, tá escutando? 36, ó, saiu a 36 agora. E agora, e agora, e agora, e agora? 48, 48, 40, opa, 48 aqui, ó. 34 dezenas chamadas, última dezena, 48. É o primeiro prêmio saindo pro título 0016562, lá pro regional Artur Alvim Penha. Parabéns. Olha só, no último do Engão, o segundo prêmio do São Paulo dá sorte, no valor de 10 mil reais, saiu pra ela. Jaqueline Amaro Vieira. Conta um pouquinho dessa história, a família inteira já compra o São Paulo dá sorte. Isso, meu pai e minha mãe começaram a comprar, aí meu irmão também, e eu comecei a comprar pelo aplicativo. Aí você foi na cola deles. Claro. E a família, todo mundo compra pela internet, como é que é essa história? Não, agora acho que só eu e minha mãe compra pela internet, meu irmão e meu pai compra nos pontos de venda. E como é que foi quando você recebeu a notícia que você era uma das ganhadoras do São Paulo dá sorte? Meu pai chegou gritando no meu quarto, já que você ganhou. Porque eu tava dormindo na minha folga e eu sei que eu levantei, sentei no sofá e fiquei olhando pra tela completamente carregando. E você já sabe o que você vai fazer com esse prêmio de 10 mil reais, Jaqueline? Não tem tanta coisa pra fazer. Porque eu preciso de um computador novo e preciso reformar a garagem. Agora, Jaqueline, uma dica de ganhador pro pessoal que tá assistindo o São Paulo dá sorte. Tem que comprar, senão não ganha. Ô, Jaqueline, como é que é a felicidade de ser uma ganhadora de São Paulo dá sorte? Nossa, é muito boa. Semana que vem eu vou comprar de novo pra ver se eu consigo esses 250 agora. Terceira vez que você compra e já levou 10 mil reais. É isso. São Paulo dá sorte. Sua felicidade é aqui. Você não pode deixar a chance de mudar de vida e escapar. Com apenas 5 reais no São Paulo dá sorte, você concorre a muito dinheiro, moto e um carrão. Isso mesmo, é um Super Tiguan All Space só no quarto prêmio. O carro dos sonhos. Ainda tem 10 mil no primeiro, uma moto 160 bros no segundo, mais uma moto 160 bros no terceiro. Tudo isso por apenas 5 reais. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. Não perca tempo, compre já o seu. São Paulo dá sorte, sua felicidade é aqui. Viu só, né minha gente? Dinheiro, motos, um super carrão, uma premiação imperdível. Tudo isso por apenas 5 reais. E olha, não sei se você percebeu, estamos aqui com o lacinho rosa. Outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama e o São Paulo dá sorte apoia esta causa. Olha aí. Estamos aqui, ó, com o lacinho cor de rosa aqui. E o São Paulo dá sorte, claro, apoia esta causa. É importante que você, mulher, se cuide, se trate como prioridade. Faça autoexame, faça com regularidade os exames médicos, periódicos, né? Não só em outubro, mas se cuide o ano inteiro. Sua saúde é muito importante. Beleza? Recado dado. Não esqueça de se cuidar, não. Olha só. Vamos conhecer agora o sortudo ou a sortuda do primeiro prêmio de hoje? Eu quero aqui cupom na tela porque quem ganhou foi Reinaldo Desidério dos Reis. Comprou no ponto de venda Bar do Geórge, lá no bairro da Vila Ré. Eita, coisa boa, Reinaldo. Olha só, esperamos você lá na base do São Paulo dá sorte, viu? Na Rua Pedroso 322, na Bela Vista, para tomar café da manhã, bater um papo com a gente. Conhecer ali de pertinho todo mundo da família São Paulo dá sorte e dar entrada no seu prêmio também, viu? Esperamos você lá, não esqueça não. E, gente, a premiação da semana que vem está imperdível. Você viu aí, né? Você acabou de ver aí. Tem dinheiro. Tem uma moto NXR 160. Tem outra moto NXR 160 também. Tem um carrão. Mas um carrão que eu vou te contar, viu? Sabe a Tiguan? Aquele carrão lindo? Uma Tiguan All Space só no quarto prêmio. É bom demais. Compre o seu título. Olha, se você for um dos ganhadores, deixa o seu telefone ligadinho, viu? Compre o seu título e não perca essa premiação da semana que vem. E agora você pode pagar com o Pix, comprando com o seu revendedor favorito. Quer ver como faz? Olha aí. Ópa, 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 ó. Tô aqui nas ruas de São Paulo pra contar uma novidade pra você, cliente do São Paulo da Sorte. Vem comigo, vem comigo. Seu Ivanhoé, o senhor já tá sabendo da novidade? Ainda não. Ainda não? Então deixa que eu vou contar pra você, seu Ivanhoé. Agora você pode comprar o São Paulo da Sorte. O seu título em todos os pontos de revenda de São Paulo e pagar com o Pix. Aqui, ó, no nosso POS. Vai melhorar muito a venda, entendeu? Aí o cliente pode adquirir o seu título, entendeu? Aí o cliente não tá com dinheiro na carteira, mas tá com celular. Então é mais fácil agora. Vai vender muito mais. E o senhor também vai vender bastante? Eu também. Eu e todos. Então eu vou dar uma dica que é muito importante. Preste atenção. Quando o cliente chegar, a primeira pergunta a fazer é, vai pagar com o Pix? Aí o senhor já pede pra abrir o aplicativo do banco, porque ele vai ler, ó, o QR Code que vai aparecer aqui no nosso POS. É muita facilidade pra você mudar de vida. Olha só, viu que bacana? Você pode pagar com o Pix aqui no nosso POS, em todos os pontos de revenda da Sorte. Vem, vem, vem! São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui! Muito bom, ó, mas presta atenção, presta atenção. Quando você for comprar no seu ponto de revenda, só use o Pix, né? Se por um acaso o QR Code for do nosso POS, tá certo? Fica bem atento com isso daí. Vamos que vamos que tem notícia importante pra galera aqui, ó. Ó, o São Paulo da Sorte é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável, emitido pela Aplicap Capitalização S.A. Ao adquirir o seu São Paulo da Sorte, você pode contribuir voluntariamente o valor de resgate ao Child Fund Brasil, fundo para crianças, e contribuir assim para os seus projetos de desenvolvimento social. Ó, e você não doa parte do seu prêmio não, viu? Caso você seja sorteado, o prêmio é inteirinho seu, sem desconto nenhum. A sua doação é a partir do que você paga pelo título. Olha só um pouquinho do trabalho que o Child Fund Brasil faz com a sua participação. A gente conta com uma equipe que acredita o porquê nós estamos aqui. Então, temos três projetos. Então, o primeiro, ele atua com crianças e adolescentes, todas as situações de risco e vulnerabilidade. Eles moram nas suas casas, mas eles ficam conosco, né? No contraturno escolar, a gente fornece para eles, né? Duas refeições, eles estudam e depois eles ficam realizando diversas atividades. A gente tem um trabalho muito voltado para o empoderamento, tem essa missão de permitir que eles possam sonhar. E isso a gente faz através do lúdico, da música, da dança, de muito diálogo, roda de conversa, trabalhando essa questão da cidadania. A parceria com a Child Fund e a São Paulo da Sorte, ela vem para revestir o nosso sonho de algo muito além. Olha, muito obrigado a você que doa parte do seu... do resgate do seu título do São Paulo da Sorte e ajuda essa galerinha a desenvolver esse trabalho social. Vamos que vamos que agora é hora! Eu já estou aqui do lado do expositor com as bolinhas numeradas de 1 a 60 e elas vão entrar aqui no Globo, o Globo da Sorte! E a galera de casa quer saber, Tânia Oliveira, qual é o segundo prêmio de hoje? Vou te contar, meu amigo Fernando Falco, está pintando na tela o segundo prêmio do São Paulo da Sorte. R$ 15.000! Boa sorte! Assistentes bolas ao Globo! E olha só, minha gente, carro, moto, outra moto, um carrão de cair o queixo. Eu estou falando da premiação da semana que vem. São R$ 10.000 no primeiro prêmio, uma NXR 160 no segundo, outra NXR 160 no terceiro e um Tiguan All Space só no quarto prêmio. E não para por aí não, tem mais 30 giros da sorte. É bom demais, né? E concorrer a tudo isso pagando só R$ 5,00. Vixe, aí é melhor ainda, minha gente! E olha, você pode adquirir o seu São Paulo da Sorte em um dos milhares de pontos de revenda espalhados pela cidade com aquele seu revendedor preferido. E lembrando que tem novidade, você vai lá comprar com o seu revendedor preferido, agora pode pagar com Pix. Então, você vai ler aí com o seu telefone celular o código QR Code que vai aparecer nos nossos POS, somente no POS. E assim, a sua compra e a sua participação no sorteio está garantida! E o Globo já está pipocando, Fernando Falco! Vamos embora, Tânia Oliveira! A primeira bolinha chegando de número 27! Anota aí! Vamos que vamos! 27! Anota 27 aí! Bolinha de número 53 chegando também! De boa, de boa, de boa! 53! Anota aí agora também a número 30! Bolinha de número 30 chegando! Vamos que vamos que já já! Eu repito pra galera aqui, ó! Número 33! Chegando 33! Anota aí o 33! E eu vou repetir! Vou repetir já já! Número 3! Anota número 3 aí, ó! Saiu a número 53! Número 30! Número 33! Número 3! E agora, bolinha de número 5! Anota aí! Número 5 no seu título do São Paulo da Sorte! Número 5! Chegando número 16! Número 16! Anota aí! 16! Número 16! Número 8! Anota o número 8 aí! Anota o 8! Vou repetir já já pra vocês! Número 22 agora! Número 22! Anota o 22! Eu vou repetir! Vou repetir já já! 52! Anota o 52! Saindo aí! 16, 8, 22 e 52! Anota agora o número 10! Número 10! Anota o número 10! Número 10 chegando! Chegando também o número 26! Anota o número 26! Vamos com calma pro coração não derreter aqui, Tânia Oliveira! Vamos que vamos! Número 32! 32 chegando! Anota aí! 32! Número 23! Número 23! Anota o 23 aí! 23! Vamos de boa! Vamos de boa! Ó! 45! 45! Anota o 45! Anota o 45! 54! Olha, você viu? Inverteu, né? 45 e 54! Agora o 40! 40! Coração bate apertado agora! Número 40! Anota aí! Número 7! Número 7! Vamos de boa! Vamos de boa! Olha o coração! Número 19! Número 19! Anota aí! 19! Número 19! Número 36! Anota o 36 também! 40! 40! 7! 19! 36! E agora saindo 51! 51! Anota o 51 também aí! Anota de boa! Número 39! Número 39! Anota o 39! Número 39! 43! 43 também saindo de boa! De boa! 48! 48! Olha, essa próxima você tem aí também, hein? Anota o 48! E agora anota 25! 25! Anota o número 25! Número 25! Número 24! 24! Anota aí o 24! Esse é o segundo prêmio do São Paulo da Sorte! Número 60! Número 60! Número 60! Anota aí! 60! Anota o 42 também! Número 42! 42! Vamos que vamos! Vamos que vamos! 9! Número 9! Anota o número 9! Número 9! Eu já já vou repetir, hein? Atenção! Número 59! Carol de Vieira bem animada ali! Vamos que vamos! Número 41! Anota o 41 também! Ai, o coração derrete agora! Fernando Falco! Socorro! Essa é a hora que a gente sofre aqui! Número 6! Atenção! Número 6! Anota o número 6! Pode ser a próxima! Pode ser a próxima! Essa é a sua! Número 13! É o número 13? Ainda não! Ai, meu Deus do céu! Número 13! Anota o 13 aí! Anota! Anota! Vindo mais uma! 28! 28! Anotou o 28? Atenção! Meu Deus! Todo mundo tremendo aqui! O coração! Olha só! 46 é agora! Aê! Com 35 dezenas chamadas! A última dezena de número 46! Um título premiado de número 0! 656630! Do regional Belém Brasmoca! Parabéns! Opa! 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 Olha só! No último do Ligão! O primeiro prêmio! No valor de 10 mil reais! Saiu aqui, ó! Pro senhor Agnaldo Teixeira Souza! Senhor Agnaldo! O senhor tava trabalhando quando recebeu a notícia! Conta pra gente! Eu tava em cima de uma laje, colocando uma laje no banheiro e aí eu recebi a notícia! E é boa, viu? Notícia boa, né? Eu sou baiano, viu? Mas o São Paulo dá sorte! E conta pra gente! Esse dinheiro chegou numa boa hora! Tirou eu da forca! No momento certo! O que você vai fazer com essa grana? 10 mil reais do primeiro prêmio, senhor Agnaldo? Pagar a dívida! Porque aqui nessa vida da gente é só pagar a dívida, né? Então eu vou pagar a dívida e pronto! E aí vai uma beleza! Mas sobra um pouquinho ainda? Sobra! Dá pra dar uma passeadinha! Dá uma dica de ganhador! Faça como eu! Compre! Compre o São Paulo dá sorte! Porque dá sorte pra baiana, dá sorte pra todo mundo! Beleza? Pode comprar que dá sorte! Olha aí, senhor Agnaldo! Aquele checão bonito que aparece na televisão! Primeiro prêmio! Olha só! Em 10 mil reais! É muita felicidade receber um prêmio desse com o São Paulo dá sorte! Ou não é? Pra mim que sou baiano, eu tô no São Paulo dá sorte! Obrigado! Foi muito bom! Chegou numa boa hora! Uma boa hora! Uma ótima hora! São Paulo dá sorte! Sua felicidade! É aqui! Você não pode deixar a chance de mudar de vida e escapar! Sua felicidade é aqui! Viu só que maravilha? São mais de 200 mil reais em prêmios! Ó, você não pode ficar de fora dessa! Não perca tempo! Compre já o seu título da sorte do São Paulo dá sorte! Já quero saber agora aqui quem é o ganhador do segundo prêmio de hoje do São Paulo dá sorte! Cupom na tela! Olha só! O ganhador... A ganhadora foi Sueli Lurico e a Camura de Almeida! Comprou no ponto de venda Banca Jali e também lá no Brás! Lá no Brás! Parabéns, viu? Parabéns pra você que comprou o nosso São Paulo dá sorte! A gente quer saber também... Nós vamos ter aqui, diretora, a nossa... Eita, nós! Olha, não deixa de ficar com o seu telefone ligado no domingão! É muito importante porque quando você ganha, a gente liga pra você imediatamente! Pra você participar e aparecer ao vivo aqui no nosso São Paulo dá sorte! Tá certo? Ó, vem mudar de vida aqui, ó! Também, você também aqui no São Paulo dá sorte! Tem muita coisa boa acontecendo todas as semanas com muitos sonhos realizados! Olha só! Falando nisso, põe aqui na tela a premiação da semana que vem! Deixa eu ver! A semana que vem tem muitos prêmios, o título lindo na tela aparecendo! Vamos ver quais são os prêmios! No primeiro prêmio da semana que vem, 10 mil reais! No segundo prêmio, uma moto Honda NXR 160! No terceiro prêmio também, uma Honda NXR 160! No quarto prêmio, olha só esse carrão! Com um Tiguan, uma Tiguan e mais 30 giros da sorte! E tudo isso por apenas 5 reais! 5 reais! E você quer comprar sem sair de casa? Assim, tranquilo? Você pode comprar pelos nossos aplicativos, também pagando com Pix! Então, ó, eu quero saber, Tânia Oliveira, como que a gente vai fazer agora? A gente manda pra galera de casa, como é que é? Eles acessam o nosso título pelo São Paulo dá sorte? Sim, pelo site, pelo aplicativo ou comprando com o seu revendedor favorito também! Agora, você pode pagar com o Pix também, lá com o seu revendedor pé quente, seu revendedor favorito, né? Então, não perca tempo não! Vai lá, ó! Já vai com o aplicativo do seu banco abertinho! Quando aparecer o QR Code do nosso POS, você efetua o pagamento com o Pix! E aí, a sua mudança de vida pode estar garantida, né? E eu já tô aqui, ó, dá uma olhada onde eu tô! No ladinho do expositor, bolinhas numeradas de 1 a 60! Tá chegando a hora de mais um sorteio! E eu quero saber qual é o nosso terceiro prêmio de hoje, Fernando Falcon! Atenção na tela! O terceiro prêmio de hoje, 20 mil reais! Meu Deus do céu, 20 mil reais no terceiro prêmio de hoje! Boa sorte e bolas ao globo! Bolas ao globo! Olha só, recado importantíssimo pra você! O São Paulo da Sorte é o único título de São Paulo que é 100% vendido e autenticado eletronicamente nos nossos POS! Isso significa maior segurança pra você, cliente, e a certeza de estar participando do sorteio! No ato da compra, seus dados são registrados no nosso POS, mandados direto para o nosso banco de dados! Ou seja, quando você ganha, o seu nome e telefone aparecem aqui pra gente, pra nossa equipe do TI e da produção. E é por isso que, é claro, fica muito mais fácil de localizar os nossos ganhadores! Então, atenção, tem novidade também chegando por aí! Você pode comprar com o seu revendedor da sorte, também com o Pix! Só presta atenção no final, na finalização da compra, porque você só pode colocar ou pagar com o QR Code que aparece no nosso POS! Então, atenção! E agora é com você, Tânia Oliveira! Chá comigo! Chá comigo! Olha, nossas assistentes da sorte, Carol de Vieira, Larissa Della Mônica! Ela, Larissa, tá tirando a primeira? 29! 29! Saiu a primeira que você marcou aí no seu título, tenho certeza! 17 agora? 17! Bora marcar com muita positividade, gente! Acredita, acredita que vem! 58! 58! Marcando aí 58 no seu título! Tá chegando mais uma na balada do São Paulo da Sorte! É a número 6! Número 6, marcando aí número 6 no seu título! Saíram as quatro primeiras, olha! 29, 17, 58, 6 e agora 18! Marca aí no seu título, aquele título bonitão! Aquele seu título da sorte! Aquele que vai mudar a sua vida! 38! 38! Marca aí número 38! Número 38 subiu mais uma! 35! 35! Marca aí no seu título 35! Pegou aquela caneta que te dá sorte aí pra marcar? Olha a 23 aí, ó! Marca ela! 23! Saiu a 23 aqui, é o terceiro prêmio do São Paulo da Sorte! 43! Marca 43! Larissa Adela Mônica com aquele sorrisão dela aqui, ó! Te manda positividade daqui, ó! 19! Marca 19! Vou repetir pra você! Atenção! 35! 23! 43! 19! E agora 52! 52! Marcando aí, ó! Essa você marca com coraçãozinho, né? 52 você marca com coraçãozinho! 39! 39, minha gente! Marca aí 39! Ai, ai, ai! Qual que vem, Larissa? Agora 46! 46! 46! Marcando 46 na balada do São Paulo da Sorte! Ó, o DJ tá animado! 22! Marcando 22! Marca aí 22! Nesse domingão de mudança de vida pra você! Número 7! 7! Subiu a 7! Marcou a 7! Respira! Mentaliza! Olha 34 aí! Marca 34! Marcou 34! Vai marcar na sequência! Essa daí também que Larissa tirou agora! Qual que vem? Vem, vem, vem! Número 9! Número 9! Vou repetir pra você, atenção! 22! 7! 34! 9! E agora 57! 57! Marcando 57 no seu título lindão aí! Aquele título pé quente! Número 11! Número 11! Marcando aí, número 11! Um beijo pra todo o pessoal do chat do YouTube, das nossas redes sociais, viu? 45! 45! 45! Marcando aí, 45! Acordou a sogra? Acordou o pai, a mãe, o irmão, o cunhado? Todo mundo! Chama! 41! Chegou pra você! 41! Marca aí, 41! Vou repetir! 57! 11! 45! 41! E agora, 20! Número 20! Marcou o número 20! Eu tenho certeza que você marcou o número 20! Mentalizou a 54 e ela veio! Marca a 54! 54! Acabou de sair! Agora é 27! 27! Fernando Falcão tá ali de olho! Tô de olho! Tô de olho! Ele tá ansioso! Olha só! 16! Saiu a 16! Calma, Fernando Falcão! Calma! O terceiro prêmio vai sair já já! 55! 55! Marca aí, 55, minha gente! Olha só! Larissa, com seu sorrisão, tirou a 25 agora pra você! 25! Marca 25! Carol de Vieira está colocando ali no expositor! Fica de olho ali pra não perder nenhuma! Vou repetir! 27! 16! 55! 25! E agora, número 8! Número 8! Marca número 8! Eita, que domingão de mudança de vida pra você! Olha, 37! 37! Marca 37! Chama todo mundo aí! Pra te ajudar, pra torcer junto com você! 21! 21! Saiu a 21! E agora, hein? Qual que vem, Larissa? Qual vem? 28! 28! Marcou 28? Vamos na sequência? Vamos marcar assim, ó! 3 na sequência? Marca 53 agora também! Alô, Tânia Oliveira! Cuidado! Cuidado com o coração! Tá saindo pela boca já o meu aqui, ó! Tá saindo pela boca! Ó, Larissa, tô fazendo suspense, ó! Ó, ó! Número 13! Número 13! Marca aí, minha gente! Número 13! Tô sentindo que tá chegando a hora, hein! Tá chegando a hora! 42! 42! Marca aí, 42! Vai chegar aquela bolinha açucarada pra você, ó! 59! 59! Marcou aí, 59? Não foi dessa vez! Vem que vem mais uma, Larissa! Vem que vem mais uma! Virando, 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 virando! Número 5! Número 5! Ai, ai, ai! Vou repetir! Vou repetir! Ó! 13! 42! 59! 5! E agora, Larissa? Eu sei que tem um 2 aí! 24! 24! Aê! 37 dezenas chamadas! Última dezena, 24! O título premiado é o de número 0303-380! Saiu lá pra Regional Jardim São Luís! Parabéns! Oi, 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 oi! Olha aqui a gente pelas ruas de São Paulo! Eu, Ketlin Romano e Paulinho, vamos levar o quarto prêmio do último domingão pro sortudão Marcos Oliveira! Gézio, qual foi esse prêmio? Uma Toyota Hilux e uma moto BMW! Olha só! Valor total líquido de R$ 161 mil! E agora, a gente, num passe de mágica, vamos conhecer um pouquinho da história do Marcão! Vamos lá? Olha só! Chegamos pra conversar com Marcos Oliveira Gézio, o ganhador do quarto prêmio do último domingão! Marcos, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história! Você é natural de São Paulo? Natural de São Paulo, eu morava em Guarulhos, hoje eu moro em Itacuá! Mora em Itacuá! O que você faz da vida atualmente? Atualmente eu trabalho de vigilante! Há quanto tempo você trabalha de vigilante? Dez anos! E você tem um comércio também, não tem? Isso, tenho uma bomboniere! Dez anos atrás, eu estava desempregado, aí como eu tenho um salão em frente à minha casa, eu peguei e falei, ah, tenho que abrir alguma coisa, porque as contas não esperam, né? Não tinha porta, não tinha luz, não tinha nada! Aí Deus foi abençoando, hoje tem luz, tem porta, tem tudo! Ainda mais que o prêmio agora que eu ganhei vai melhorar muito mais ainda! A gente pode dizer então que esse prêmio do São Paulo da Sorte chegou em boa hora? Sim, muito! Vai ajudar bastante! E você já colocou na planilha ali, além de melhorar o seu comércio, o que mais você vai fazer? Ajudar a família, arrumar minha casa e investir o dinheiro! O pessoal que está assistindo a gente quer de você agora uma dica de ganhador, Marcos! Não desista! Continua comprando, acreditei, comprei, ganhei! Sabe uma coisa que eu percebi? A gente tinha falado assim, num passe de mágica, a Ketlin e o Paulinho sumiram! Sumiram! Será que eles se perderam por aí no meio do caminho? Será que a gente encontra os dois agora na entrega do seu checão, Marcos? Encontra sim! Então, ó, vamos lá! Ah, danadinhos! Apareceram, né, Paulinho e Ketlin Romano? Pode passar para as mãos dele o checão! Aê, Marcão! São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui! Você não pode deixar a chance de mudar de vida e escapar! Com apenas R$ 5,00 no São Paulo da Sorte, você concorre a muito dinheiro, moto e um carrão! Isso mesmo! É um Super Tiguan All Space só no quarto prêmio! O carro dos sonhos! Ainda tem R$ 10.000 no primeiro! Uma moto 160 bros no segundo, mais uma moto 160 bros no terceiro! Tudo isso por apenas R$ 5,00! Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil! Não perca tempo! Compre já o seu! São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui! Você viu aí que legal, né? O papo com o seu Marcos Oliveira Gézio! E olha só, semana que vem pode ser a sua vez, minha gente! Mas sem perder tempo, eu quero saber quem foi o ganhador ou ganhadora do terceiro prêmio de hoje! Cupom na tela, porque quem está levando é o Rogério Gomes da Silva! Comprando ponto de venda Cantinho do Açaí, lá no Conjunto Promorar São Luís! E eu quero saber se ele está na linha! Ele está aí? O Rogério está na linha, produção? Quero falar com ele! Quero conhecer! Se você comprou São Paulo da Sorte, deixa seu celular ligadinho! A gente vai querer falar com você! E olha, lembrando que temos novidade! Agora você pode comprar o seu título de São Paulo da Sorte com seu revendedor pé-quente favorito! E pode pagar com o Pix, minha gente! Aí você me pergunta, como é que faz, Tânia? Ó, você vai lá, escolhe o seu revendedor pé-quente, né? Vai lá, pessoalmente, no ponto de venda! E aí, quando você for pagar com o Pix, você vai abrir o aplicativo do seu banco no celular e vai apontar para o QR Code que aparece no nosso POS! Somente no POS você vai fazer o pagamento e vai garantir a compra efetivada do seu título, beleza? Temos ganhador na linha, eu quero falar com o Rogério! Cadê o Rogério? Ei, Rogério! Bom dia! Tá me ouvindo? Bom dia! Tá me ouvindo, Rogério? Tô, tô ouvindo! Você tá sabendo que você tá levando 20 mil reais, Rogério? É, eu fiquei sabendo agora! Ei, que maravilha! Tá feliz demais! Bastante, viu? Chegou numa boa hora! Chegou numa boa hora pra você, Rogério? Chegou! O que você vai fazer? Que sonho você vai realizar com esse prêmio, Rogério? Vou terminar a cozinha aqui da minha mãe! Ah, tá precisando de uma reforma aí? É, eu já tava fazendo, né? Boa demais! Aí agora chegou numa boa hora pra terminar, né? Então o São Paulo da Sorte vai melhorar a sua vida? Com certeza! Que coisa boa! Eu quero uma dica de ganhador, que você dê uma dica de ganhador pra quem tá assistindo a gente agora, Rogério! Ah, o negócio é comprar, que é verdade! Comprar e acreditar! Dá sorte mesmo! Aquele gritão de ganhador assim, ó! Eu ganhei no São Paulo da Sorte! Muita animação, vai! Eu ganhei no São Paulo da Sorte! Bom demais, obrigada por confiar e acreditar no São Paulo da Sorte, viu, Rogério? Um beijão pra todo mundo aí na sua casa, um domingo abençoado e que vocês façam bom uso desse prêmio, viu? A gente fica muito feliz! Eu mais ainda! Eita coisa boa! Um beijo, Rogério! Tudo de bom pra vocês! Beijo, tá! Ai, bom demais, gente! Olha só, a gente sempre fala aqui que quando você for comprar o seu título do São Paulo da Sorte, é muito importante que você coloque o número do seu CPF. Isso garante que o seu título seja pessoal e intransferível, além de garantir a sua participação aqui no sorteio. Mesmo que você perca seu título, a sua mudança de vida vai estar garantida. Os seus dados, nome e telefone já aparecem aqui pra nossa equipe de TI e pra nossa produção, por isso fica muito mais fácil localizar os nossos ganhadores e garantir a sua mudança de vida, tá? E não esquece, deixa o telefone ligadinho, porque se você for um felizardo, a gente vai querer falar com você. Não é mesmo, Fernando Falcom? Exatamente! E falando nisso, tá chegando o quarto prêmio por aí e eu já estou aqui do lado do nosso expositor com as bolinhas numeradas de 1 a 60 que vão entrar no Globo, porque a sua sorte é agora. E a galera de casa quer saber, Tânia Oliveira, qual é o quarto prêmio de hoje? Olha, vou te dizer, é um super quarto prêmio, olha só, gente, 250 mil reais! Boa sorte, assistentes bolas ao Globo! E minha gente, olha só, semana que vem tem um carrão lindo, viu? Mas é lindo demais, é um Tiguan All Space, só no quarto prêmio. E daí tem mais uma moto, NXR 160 no terceiro, outra NXR 60 no segundo e mais 10 mil reais no primeiro prêmio. Além de 30 giros da sorte, viu? Você concorre a tudo isso por apenas 5 reais. E olha, tem milhares de pontos de revenda do São Paulo da Sorte em todos os cantos da cidade. O seu revendedor da Sorte está esperando por você. Lembrando que agora você pode pagar com o Pix, é a novidade. É o São Paulo da Sorte sempre fazendo de tudo para facilitar a sua vida. Então vai lá no ponto de revenda, comprar o seu título, você pode pagar com o Pix, viu? Você vai abrir o aplicativo do seu banco e apontar para o código QR Code que aparece na tela do POS. Só assim você garante a sua participação, a compra efetiva do seu título, beleza? Isso mesmo, atenção, hein? Está chegando a primeira bolinha do quarto prêmio de hoje, número 19. Anota o 19. Vamos com calma porque hoje tem gente que morre no coração aqui. Número 3, anota o número 3. Número 3, anota aí o número 3. Número 16, anota aí. 16. E eu já já vou repetir, hein? Número 16. Número 49, e eu vou repetir. Anota aí, ó. 19, 3, 16, 49. Número 12, anota o número 12 aí. Anota o número 12. Número 56 chegando. Número 56, anota o 56. 56, quarto prêmio de hoje. Olha só, 44. 44. Anota aí também o 44. Quarto prêmio hoje, hein? Ó, número 11. Número 11, atenção. Faz figuinha aí. Larissa tá mandando energia positiva pra galera. Número 29. Número 29, anota o 29. Número 29. Anota também aí. Número 50, chegando o número 50. Olha, esse é o quarto prêmio de hoje, hein? Número 8. Anota aí. Número 8. Número 8, e eu vou repetir, hein? 11, 29, 50, 8. E chegando aí, 55. Anota o 55 aí. Anota aí. 55. Eu tenho certeza que você tem. Tenho 27 também? Então anota o 27 aí. Número 27. Número 27. Chegando 59. 59. Anota o 59. Número 59. E eu vou repetir. 8, 55, 27, 59. E agora o 45. Anota o 45. Esse eu tenho certeza que você tem. O 45 tem aí, né? 41 também. Anota o 41. Número 41. 42. Que sequência boa, hein? Anota o 42 aí no seu título. Número 42. Número 6. Número 6. E tá chegando a hora já, já, hein? Ó. Número 38. Anota o 38. E eu vou repetir. 41, 42, 6, 38. E chegando o 48. Anota também. 48. 48. O anterior foi 38. Agora 48. E agora 40. Anota 40 aí, ó. No seu título do São Paulo da Sorte. Anota aí. Número 10 também. Número 10. Eu tenho certeza que você tem. Tenho certeza que você tem. Número 10. Faz figuinha aí. Número 1 chegando. Número 1 chegando. Larissa mandando vibrações positivas. A Carol também. Tirando as bolinhas. Número 7. Número 7. Anota o número 7. Número 7. Ai, 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 ai. Número 14. Anota o número 14. Quando demora assim, meu coração derrete. Número 34. Anota o 34 aí. Hoje é seu dia de sorte. Hoje é seu dia de sorte aqui no São Paulo da Sorte. Número 52. Anota o 52. 52. Olha lá. Número 7. Eu vou repetir, hein? Número 7. Número 14. Número 34. Número 52. E agora chegando ela. 50 e 7. Anota aí. 50 e 7. Anotou aí? 50 e 7. Número 43. Anota o 43. Anota o 43 de boa. Relaxa. Relaxa. Tá chegando, mas relaxa. Coração. Olha o coração. Número 32. Número 32. Número 32. Essa é a hora. Olha só. O 4 chegando. 4. Anota o número 4. Essa é a hora que o coração derrete, Tânia Oliveira. É, tá chegando. Tô sentindo, hein? Tô sentindo pra derreter. 46 chegando. Anota o 46. Número 46. Anotou aí? 46 de boa. Então, ó. 25. Vamos relaxar. A hora do coração derreter, Fernando Falco. 25. Anota o 25, porque agora sim tá derretendo. Agora sim. Meu Deus. Anota 25 aí no seu título do São Paulo da Sorte. Número 47. Atenção. Número 47. Agora. Essa é a sua. Essa é a sua. Carol de Vieira. 26. 26. Ainda não é? Meu Deus do céu. Eu vou morrer aqui, Tânia. Eu vou morrer. Calma, calma, calma. Anota aí. Número 15. Número 15. Ainda não foi? Bixi Maria. Número 15. Faz figuinha aí. 24. Número 24. Faz figuinha. Faz figuinha. Que agora sim é, hein? Agora é ele. Agora é o número. 33. 33. Ainda não é? Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É agora? Número 60. Número 60. Ainda não é? Número 60. Anota o número 60 aí, ó. Agora sim. Agora sim, ó. 31. 31. Aê! Meu Deus do céu. Com 40 dezenas chamadas. A última dezena foi de número 31. Oito títulos premiados. Vamos lá. O primeiro título é o número 043. 492 Sapopembaricanduva. O segundo é o 0134240 Lagiado Guaianazes. O terceiro é 0215089 Pinheiros. O quinto é 0523457 Freguesia do O Barra Funda. 05268, aliás, 056, da Freguesia do O Barra Funda também. E olha, o outro é 0616373 Vila Prudente Parque São Lucas. O último é 0801065 Cidade Tiradentes. Parabéns! Emerson da Silva Figueiredo, sortudão, felizardo, no último domingo, levou o terceiro prêmio. Ganhou sozinho 10 mil reais. Ô, Emerson, eu gostaria que você começasse contando essa história sua com as empresas da sorte. Já vende de longa data, é isso mesmo? Na realidade, eu já compro lá desde Pernambuco, lá. Aí, já volveu aqui pra São Paulo, né? Aí, eu vi o título de capitalização de vocês e resolvi comprar também, né? Olha aí que maravilha! Veio do Pernambuco da sorte para o São Paulo da sorte. E o Emerson, ele é raiz, que você gosta de marcar o título ali, mas parece que você fica meio nervoso, deixa com a mulher essa história? Eu compro também, ela compra, só que eu não marco, ela marca. E fui felizardo e ganhei 10 mil reais, né? E como é que foi a hora que você estava vendo que estava chegando perto ali, que ela foi ficando nervosa? Conta pra gente, quando você descobriu que era um ganhador de São Paulo da sorte? Fiquei muito contente e quase tenho um infarto de felicidade, cara. E o que você vai fazer com esse dinheiro, Emerson? Vou viajar um pouco e vou guardar metade para investir no meu negócio. E pra gente terminar, uma dica de ganhador para quem está assistindo a gente agora? Compre que o São Paulo da sorte é verdadeiro lá e sua hora vai chegar. Emerson, tá com o checão na mão, 10 mil reais, terceiro prêmio, feliz da vida. Então agora, pra gente terminar lá em cima, hein? São Paulo da sorte! Sua felicidade é aqui. Você não pode deixar a chance de mudar de vida e escapar. Com apenas 5 reais no São Paulo da sorte, você concorre a muito dinheiro, moto e um carrão. Isso mesmo! É um Super Tiguan All Space só no quarto prêmio. O carro dos sonhos! Ainda tem 10 mil no primeiro. Uma moto 160 bros no segundo. Mais uma moto 160 bros no terceiro. Tudo isso por apenas 5 reais. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. Não perca tempo, compre já o seu. São Paulo da sorte! Sua felicidade é aqui! Tá vendo? Sua felicidade é aqui! Que carrão, hein? Que carrão! Você não pode ficar de fora do próximo sorteio da semana que vem. Isso tudo, ó, por apenas 5 reais. Você não pode ficar de fora. Você pode pagar com o Pix também do seu revendedor preferido agora, tá? Só presta atenção na hora do pagamento. Você só pode acionar o aplicativo do seu banco no QR Code do nosso POS, tá certo? Então, vamos que vamos, porque agora eu quero conhecer os oito ganhadores deste quarto prêmio de hoje do São Paulo da Sorte. Cupons na tela! Vambora! O Wilson Félix de Lima comprou no ponto de venda restaurante no bairro Conjunto Promar Sapopemba. Gilmar Pereira da Silva comprou no ponto de venda açaí da Mari, Jardim São Pedro. Lourival Silva Lima comprou na banca Vitória 2, no bairro Pinheiros. Edson Tobias comprou no ponto de venda Kelma, na Vila Bancária Munhoz, Freguesia do A. Marclei Carvalho Cardoso comprou no ponto de venda Banca Itaberaba, deve ser isso mesmo. Nossa Senhora do O, na Freguesia do O. Élcio Antônio Aleixo comprou no ponto de venda Banca Ártia, no bairro Jardim Independência. Pedro Gomes da Silva comprou no ponto de venda Pedro, deve ser dele mesmo, né? Cidade Tiradentes. Érica Aparecida da Silva comprou pelo aplicativo internet. Vamos lá, Érica Aparecida da Silva, é isso? É, acabou? É isso, é isso mesmo. Então, ó, parabéns a todos vocês. Muito bem, parabéns aos felizados. Minha gente, olha, estamos ao vivo aqui pela RedeTV. Temos um ganhador na linha, o Wilson. Temos o Wilson na linha, produção. Wilson, Wilson, aparece direitinho aí na tela do celular que a gente quer te ver. É bom o dia de domingo escutar uma notícia boa dessa, rapaz. Notícia boa demais, Wilson, você está levando 31.250 reais, Wilson. Que bom. Para me retirar meu prêmio, eu posso procurar quem lá na loja onde eu comprei? A produção vai entrar em contato com você ainda hoje, tá, Wilson? Wilson, para você dar entrada no seu prêmio, no seu processo de retirada do seu prêmio, tá bom? Chegou numa boa hora esse prêmio para você, Wilson? Falou, obrigado. Chegou numa boa hora esse prêmio para você? Mas, rapaz, dinheiro, qualquer hora é hora boa. Ai, que maravilha, ele estava precisando, Wilson? É, precisando, porque a gente está parado, né? Está sem trabalhar. Que sonho você vai realizar com esse valor, Wilson? Oi? Que sonho você vai realizar com esse prêmio que você acabou de ganhar? Eu vou reformar meu carro. Ô, coisa boa. Ô, Wilson, um domingo de muita alegria, um domingo muito abençoado para você. Obrigada por confiar e acreditar no São Paulo da Sorte, viu? Não, eu vou continuar comprando. Eita, aquele gritão assim, ó, eu ganhei no São Paulo da Sorte. Eu ganhei no São Paulo da Sorte. Ei, coisa boa. Essa energia que a gente quer, bom demais. Parabéns, Wilson, parabéns a todos os ganhadores. E não acabou não, minha gente. Chega mais, estamos ao vivo aqui pela Rede TV e pelas nossas redes sociais. Mais 30 chances agora para você levar mil reais para casa. É o giro da sorte. Boa sorte. E está chegando. Já vai girar. Já vai girar, está girando o primeiro. Olha aí, pintando na sua tela. O primeiro título, 0973269. Internet aplicativo. Está chegando mais um 0255292. Regional Campo Limpo. Vem que vem, girando mais um. Está chegando, 0. 093598, Regional Itaim, Paulista. Olha aí, mais um 0609615, Regional Vila Prudente, São Lucas. Quinto giro, 0873819. Também comprou pela internet aplicativo. Está chegando mais um. Girou, girou, girou. 0911296. Também comprou pela internet aplicativo. Olha aí, mais um pintando na tela. É o seu, hein? É o seu, 0357934, Regional Grajaú, Sul Parelheiros. Mais um, olha aí. 0606892, Regional Vila Prudente, São Lucas. Está levando milão, hein? 0173090, São Mateus, São Rafael, é o regional. Olha aí, mais um. 0961752. Comprou pela internet aplicativo. Está chegando, está chegando. Chegou aí, ó. 0952109. Também comprou pela internet aplicativo. Está vindo mais um. Está chegando. Olha aí, girou. 0338126, Regional Cidade Ademar. Décimo terceiro giro, pintando na tela 0912570. Comprou pela internet aplicativo. Girou, 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 girou e chegou. O 0884951, internet aplicativo. Também levou milão. 0317617, Regional Pedreira Grajaú. E chegou, mais um agora. Olha aí, o 0887775. Comprou pela internet aplicativo. Mais um, mais um. Vem que vem, vem que vem. 0950197, região. Comprou pela internet aplicativo também. Milão, está levando mil reais para casa. 0958793, também pela internet aplicativo. Décimo nono giro é o 0495538, Regional Tucuruvi, Vila Medeiros. 0355147, Regional Grajaú, Sul, Parelheiros. Está girando, mais um. É o 0883250. Comprou pela internet aplicativo. Parabéns, levou mil reais. 0482233, Regional Tucuruvi, Vila Medeiros. Está girando, mais um. E chegou. 034955, Regional Cidade Ademar. Está vindo, mais um. Está vindo, mais um. Mentaliza que vem, ó. 056804, Regional Itaquera, Vila Jacuí. E agora, hein? 0944393, Regional... Regional não, comprou pela internet aplicativo. Nem precisou sair de casa para comprar. Está chegando, mais um. Eu, 0935863, Internet Aplicativo também. Olha aí. 0104223, Jardim Helena, São Miguel também. Está levando mil reais. Olha o 28º giro pintando aí. 0950711. Comprou pela internet o aplicativo. 29º 0389543, Regional Jabaquara, Santo Amaro. E o último, está chegando, 0523063, Regional Freguesia do O Barra Funda. Parabéns! Olha só, parabéns para todos vocês, viu? E olha só, vem para cá que eu quero mostrar para vocês a premiação da semana que vem. A semana que vem também está recheada de prêmios. Olha o nosso título na tela. Olha só, no primeiro prêmio da semana que vem, uma moto NX-R Honda 160. No segundo prêmio também, uma moto... Mentira, no primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo prêmio, uma moto NX-R 160. No terceiro também e no quarto. Olha só que maravilha esse carrão. Uma Tiguan All Space e mais 30 giros da sorte para você não ficar de fora dessa. Tudo isso por apenas 5 reais. Dá só uma olhada aqui na nossa tela, está passando o quadradinho da sorte aqui. Você pode comprar o seu título da semana que vem também pelo QR Code aqui, ó. É só você apontar a sua câmera para cá e seguir o passo a passo, certo? Não esquece que nos pontos de revenda também você agora pode pagar com o Pix. Olha, com o Pix. Só fica atento porque você só pode acionar o aplicativo do seu banco no QR Code dos nossos POS, tá certo? Vamos que vamos! Porque agora é a hora de eu mostrar e falar para vocês os ganhadores de hoje. O nome dos ganhadores são André Santana Barbosa, comprou pela internet. Lourival Gomes Ribeiro, comprou lá no ponto de venda Salis Gás. E o próximo é Iracema dos Santos Magalhães, comprou no ponto de venda Welson Tayama. O próximo é Marlene Moreira, comprou na banca do bairro. O próximo é Nilson Jesus Rodrigues, comprou pela internet aplicativo. Nilberto, isso mesmo, comprou pela internet. A próxima é Edna Palmira Bassic, Gil Tini, comprou pela internet aplicativo. O próximo é Edson Moreira da Silva, comprou pelo ponto de venda Edicar Autopeças, lá no Jardim São Bernardo. O próximo é Erasmo de Souza Costa, comprou no Bar do Domingos. Ó, Severino Rodrigues de Carvalho. Vamos ao próximo. É Luciano Silveiro, mais próximo. O próximo, Marconi Antônio de Lima. O próximo ganhador é Manuel Tadeu Guimarães. Próximo, Walter Luiz da Costa. E também Aldo Albuquerque da Silva. Mais um ganhador, Wagner Camilo Pri. O próximo ganhador, Cleo N Barbosa Nascimento. O próximo é Ivone Marli Diniz do Nascimento. O próximo é Antônio Elton. Mais um, Nilo dos Santos. José Roberto Vieira. Ed Carlos Santos Silva. Mais um, Nádia Ligia Garcia Gomes. Adriano Batista Veloso. E também Raimundo Pedroso Batista. Mais um, Edna Cristina de Godói. Tassia Kelly da Silva. Fábio de Jesus Neves. Vanderlei Lisboa Quirino. José Cláudio Ferreira da Silva. E ele, Bárcio Aparecido Fernandes. Parabéns a todos vocês aí que ganharam nos 30 giros da sorte. Deixa eu entrar aqui em cena. Ó, agora é o seguinte, a gente precisa validar os nossos ganhadores de hoje com a senhora Naira Oliveira de Bourbon, auditora da Moreira Associados Auditores Independentes. O sorteio de hoje teve um total de 41 ganhadores. Todos os cupons foram auditados e validados. Muito bom! E os resultados de hoje você confere também pelo nosso saopaulodasorte.com.br. E também pelas redes sociais, é claro. E também pelas nossas redes sociais. Lembrando que São Paulo da Sorte é o único título de São Paulo que é 100% vendido e autenticado eletronicamente aqui, ó, nos nossos POS. E o que isso significa, Fernando Falcão? Exatamente, isso significa maior segurança pra você, cliente, e a certeza de estar participando do sorteio. No ato da compra, seus dados são registrados aqui no nosso POS e mandados direto para os nossos bancos de dados. É isso mesmo, minha gente. Ó, lembrando a novidade, a gente já falou aqui, mas vamos repetir. Novidade boa, a gente repete. Você pode agora comprar o seu título lá com o seu revendedor pé-quente favorito. Vai até o ponto de revenda e paga com o Pix, tá bom? Aparece o código do QR Code aqui no POS e você finaliza a compra no aplicativo do seu banco. Vamos embora, Fernando Falcão? Fica atento, vamos que vamos, a semana que vem tem mais. É isso aí, São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Você não pode deixar a chance de mudar de vida e escapar. Com apenas 5 reais no São Paulo da Sorte, você concorre a muito dinheiro, moto e um carrão. Isso mesmo, é um super Tiguan All Space só no quarto prêmio. O carro dos sonhos. Ainda tem 10 mil no primeiro. Uma moto 160 bros no segundo, mais uma moto 160 bros no terceiro. Tudo isso por apenas 5 reais. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. Não perca tempo, compre já o seu. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Foi fiquita. Hoje em dia, desde que amigos e todos os 50 Brothers, iam mesmo, McCormick, que vai ser ligado também. Onde dizemaking no primeiro, Ele vaija mas com 5 intentionais. O afirmo de criança e do plano da Sorte, ele vai virá para o hatch. E aí e ele vai tirar o caminho do ano com o Globo. Isso mesmo,CERPAR é um erroante do nome lá no cinema. E aí